Então, Léo, e esse Réveillon já é tradicional aqui em nossa cidade e há vários anos já acontece, né, aqui em Jataí. E sobre esse assunto a gente fala agora com a Kátia Carvalho, que é a diretora de marketing aqui da ABB. Então, Kátia, é, primeiramente, fala pra gente, né, sobre essa inspiração. Uma noite em Dubai, é isso mesmo? Isso, uma noite em Dubai, né, pra que sejamos aqui todos agraciados, com muito ouro, muita fartura, muita abundância, prosperidade em 2016. Entrar o ano com tudo, então. Isto, estaremos aqui oferecendo três ambientes, né, que são, é o ambiente espaço quís, que é pra criançada. Então, nós temos um ambiente que é jovial, que o pessoal fica, a galera fica mais em pé, pouquíssimas mesas, são 30 mesas, enquanto aqui no salão são 100 mesas, né, buscando atender. Ali, na parte de baixo, vizinha as piscinas, nós vamos ter, são três estilos musicais. Depois, pessoal, aqui no salão, nós teremos um ambiente mais aconchegante, mais tranquilo, né, menos pessoas em pé. Então, nós vamos ter a banda Ciclone e uma outra atração, que é o projeto Sax Magic, precisando atender também essa galera que vai estar aqui. Então, vai no intervalo entre o Sax Magic. E já falando também nessas atrações musicais, nós teremos ali, no espaço das piscinas, nós vamos ter uma estrutura montada, maravilhosa, oferecendo segurança pra você que vai estar aqui conosco. Uma pista com tudo ali, e com menos pessoas, bistrôs e tudo, uma atração diferenciada. Nós iniciaremos a noite com Rafael e Rondinelli, né, atendendo aos nossos jovens, e logo após o projeto Sax Magic, faz a sua apresentação. E pra fechar, animando a galera geral com muito house, é o nosso DJ Nando Brito, que é um espetáculo. Ele tem uma sensibilidade de pista maravilhosa, toca de tudo, o pessoal vai... Quem já conhece, ama, e quem não conhece, vai amar. Tátia, fala um pouquinho pra gente também, né, sobre a comida e a bebida. O que será disponível aqui pra esse pessoal que vai estar vindo aqui? Isso, nós teremos uma diversificação de comidas, porque nós temos desde a comida japonesa, que a gente já colocou em 2012, a gente tá voltando agora, a gente vai colocar comida japonesa, é o Itadama, é um nome aqui complicado, né, mas eu queria até fazer um e-champo dos meninos, mas eles vão estar embaixo ali, fazendo a comida japonesa, que vai estar servindo nos dois ambientes. Tem, além da comida japonesa, nós temos a Ilha de Massas, que a gente sempre oferece, nós temos também algumas variedades de comida tradicional, né, de Dubai, dos Emirados Árabes e tal, decoração estilizada, e nesta, lá onde vai ter essa comida, nós temos a Ilha de Petisco, frios, frutas, sempre mesa farta, caldo na madrugada, a partir das quatro, quatro e meia, café da manhã na área das piscinas, então, muita comida, uma festa regada com muita comida, muita bebida, pra que todos tenham muita fartura, não só na virada, mas em todo 2016. Cátia, terá todo um esquema de segurança montado aqui também na noite, é isso? Isso, nós procuraremos oferecer essa segurança aqui dentro, né, tanto aqui dentro, no nosso pátio, nos arredores, porque isso pra nós é muito importante, porque nós teremos muitas pessoas que acreditam no nosso trabalho, confiam no nosso trabalho aqui enquanto a bebê, então, nessa seriedade, a gente vai estar tentando amparar de todas as formas, para que todos possam estar tranquilos e seguros aqui nesse nosso ambiente. E pra quem ainda não garantiu o seu ingresso, ainda dá tempo? Nós temos um último lote de ingressos individuais, quem optar por estar conosco, corra, quem ainda está na dúvida, venha logo, porque nós temos aí esse pouco de ingresso, mas que a gente quer oferecer, porque nós, são limitados os ingressos e é o que nós queremos, oferecer uma festa tranquila, com segurança, na melhor estrutura de festa de Jatai, que é a nossa bebê. Cátia, só pra finalizar, então, eu deixo esse espaço pra você estar fazendo um convite especial pra todo mundo que está vindo participar dessa festa aqui, ok? Isso, nós convidamos a todos os jataienses, todos que estão nos ouvindo, nós teremos muitos participantes de outras cidades que estarão conosco, nós convidamos você, convidamos a sua família, desde o jovem, desde a criança, desde o vovô, para que todos venham estar conosco, nós estamos preparando cada detalhe, com muito amor, com muita dedicação e com essa energia boa que nós queremos transmitir pra vocês. A diretoria da bebê, nesse instante, convida todos vocês, venham estar conosco, aquele que vier vai ter uma festa à altura da sua escolha e da qualidade que ele merece.